cada vez mais santas no vosso amor, mais disponíveis para o vosso santo serviço nós vos pedimos também Senhor, que essas medalhas atraindo a proteção da Virgem Maria, afastem todos os males do corpo e da alma desça sobre essas medalhas, sobre todos aqueles que delas farão uso e permaneça a benção de Deus superiores, Pai, Filho e Espírito Santo, Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendito sois vós, meu Deus bendito sois vós, meu Deus, bendito sois vós, meu Deus, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós Temos também a consagração nisso Então vamos nos consagrar tudo ao Virgem Maria, todos nós, a nossa família, as crianças, os jovens E sobretudo o UFC, completando mais um ano de existência Oh, minha Senhora e também, minha Mãe Eu me ofereço inteiramente, tudo ao vós E em prova da minha devoção Eu hoje busco meu coração Consagro a vós, meus olhos, meus ouvidos, minha boca Tudo o que sou, desejo que a vossa intenção Incomparável Mãe, guardai-me, defende-me Como filha em profeidade, nossa amém Como filha em profeidade, nossa amém Que vinda a nossa Senhora Aparecida Amém Que vinda a intercessão da Virgem Maria Desça sobre vós e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Nossa Senhora Aparecida Rogai por nós Vossa Pai, Filho e Espírito Santo Pai, Filho e Espírito Santo